Na casa do oleiro, eu quero te falar Tenho eu um mistério contigo Desce depressa, mas eu quero te mostrar Chegando na casa, meu oleiro Modelando um balaço assim como queria Mas de repente o vaso se quebrou E acontece algo impressionante Eu vi a oleiro, pego o barro Amassar o barro, ajustar o barro Refaz o vaso E eu ouvi a voz de Deus Me dizendo bem, calmo Está feito o barro assim É Israel, faço como quero Onde sou eu pego Amasso Eu faço o vaso Eu viro No fogo Da poxa Faço o vaso Eu sou o oleiro Irmão do mundo Irmão do mundo Vai cantar Vai cantar Não tem caminhar Não tem deitar O oleiro sou eu Na tua vida Nas tuas tristezas No meio da guerra No meio da guerra Eu vou brincar Eu vou curar Vou libertar Vou trabalhar Vou brincar A tua família Eu vou usar Eu vou curar Vou libertar Vou trabalhar A tua família Eu vou usar No meio da guerra 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 Nas tuas tristezas No meio da guerra 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 Pelecha, pelecha, pelecha Ele tá entrando na pelecha A calma é só o meu leiro E quem valeu o espaço Ele ainda estou no controle do barro Então descansa e fica Sossegado Na lavadação da lábio Eu venho É pra mexer Navelar É fazer Fazer Agir E trabalhar E no final Um vaso Eu vou Usar a lavadação da minha glória Eu vou Mexer Navelar É fazer Fazer Chegar Navelar Eu vou 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 Obrigado.